A apreensão ocorreu no canal de navegação dos Moles da Barra durante uma operação do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Rio Grande. Ao revistar o barco de pesca de Itajaí, Santa Catarina, os policiais encontraram cerca de meia tonelada de tabletes de cocaína. A droga estava embalada e escondida em bolsas no porão da embarcação. Uma pessoa foi presa em flagrante. O mestre da embarcação foi preso em flagrante e há informações de uma segunda pessoa, mas que não estaria naquele momento embarcada. A Brigada Militar investiga o trajeto do barco, se a droga era transportada para o Rio Grande do Sul ou se seria levada para Santa Catarina. O certo é que a apreensão chama a atenção para uma nova rota usada pelos traficantes. Nós sabemos que a ligação por rodovias federais e estaduais a intenso policiamento, tanto da PRF quanto do comando rodoviário da Brigada, e que esse tipo de fiscalização é constantemente realizado. Mas nós também temos o conhecimento das várias possibilidades que são levadas a efeito pelo crime organizado através da navegação. Então, as nossas operações, por óbvio que elas não buscam tão somente a fiscalização dos crimes ambientais, mas também já temos o conhecimento dessas possibilidades, inclusive do contrabando, descaminho, a rota para outros países, é um corredor também para outros países, que pode ser utilizado para esse tipo de crime especificamente do tráfico de drogas. Então, nós também já atuamos com esse viés. Obrigado. Obrigado.